Primeira epístola, faremos a leitura dos versos 2 até o verso de número 4. Essa carta que foi escrita a esta igreja, igreja que foi plantada por Paulo, Silas ou Silvano, também conhecido como Silvano e Timóteo, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Assim nos diz a escritura no texto anunciado. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vamos orar mais uma vez. Querido e amado Deus, nós lemos a tua palavra e sabemos que a palavra do Senhor nos transforma pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E nós oramos e rogamos ao Senhor que sejamos instruídos por Ti, que sejamos admoestados, exortados, confrontados na nossa postura, na nossa conduta, na nossa vida cristã. Fale conosco, Senhor. É o desejo do nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, orando ao Senhor e pedindo direção de Deus sobre o que falar aos irmãos, e nós nos cultos vespertinos, cada pastor, nós temos essa liberdade para escolher o que vamos falar aos irmãos, porque pela manhã estamos trabalhando a exposição do Evangelho segundo Lucas e me debruçando na Escritura, Deus me direcionou nesse aspecto para começar aqui uma exposição dessas duas cartas, primeira a Tessalonicenses e segunda a Tessalonicenses. E pensando neste texto, eu fiquei me perguntando sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Se eu perguntasse a você hoje, você tem certeza da sua salvação? Se você morresse agora, agora mesmo, der um piripaca em você, pum, morreu. Por onde é que você vai? Você tem certeza de que você iria para o céu? Você está convicto disso? O que lhe dá essa certeza? Quais são as evidências disso? Nós, presbiterianos, reformados, cremos na doutrina da eleição. Cremos na doutrina da eleição. E a doutrina da eleição, ela nos ensina que aqueles que foram salvos, são salvos e serão salvos, Deus os escolheu antes da fundação do mundo. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versos 3 e 4. Antes de entrarmos aqui, nós estávamos ali no gabinete pastoral, e o presbítero Eli, que é professor de uma das classes aqui da nossa escola bíblica dominical, uma classe de doutrina, e eu falei sobre o tema do meu sermão, que é falar sobre eleição. Ele disse, esse é um tema polêmico na nossa sala. E as pessoas se remexem na cadeira, e aí eu me lembro de um vídeo do reverendo Jeremias Pereira, quando ele diz assim, ele tem um programa lá, pergunte o que quiser e eu respondo como eu quiser. E aí ele fala assim, predestinação, tremeu aí? Aí ele pega e faz uma coisa meio jocosa, inclusive mais engraçada, ele pega e coloca a Bíblia na cabeça dele assim, e aí ele diz assim, sabe como é que você vai entender esse tema? A sua vida debaixo da palavra, com a Bíblia na cabeça, parecendo um chapéuzinho assim, né? Mas é fato que muitas pessoas têm dificuldade com essa doutrina. E alguns até afirmam que a doutrina da eleição estimula uma vida não comprometida. Segundo estes, a doutrina da eleição não exige do homem uma boa conduta. Argumentam dizendo, se Deus é quem escolhe, então eu posso viver de qualquer maneira, ou da maneira que entender, da maneira que eu entender. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra que de fato isso é um engano, pensar assim é um engano, é um equívoco. Porque a doutrina da eleição, ela nos incentiva, ela nos estimula a uma vida de santidade, não uma vida de qualquer maneira. não viver uma vida conforme eu acho que devo viver. Ah, uma vez salvo e salvo para sempre, então não tem problema, eu vivo de qualquer maneira, estou garantido. Mas esta não é a postura daquele que é salvo. E como é que o texto nos mostra isso? Paulo, ele se alegra quando ele recebe notícias desta igreja de Tessalônica. Ele se alegra pelos tessalonicenses. E aqui ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Recordando-nos, nós nos recordamos de vocês. E Paulo, ele envia Timóteo para essa igreja para saber como estavam as coisas lá. E quando ele recebe as notícias, ele fica muito feliz, ele dá graças a Deus por aqueles irmãos. Então, Paulo tinha boas lembranças daqueles irmãos e ele reconhece, através da postura da vida daqueles irmãos, a eleição daqueles amados. Que eram eleitos de Deus. E Paulo, então, ele começa aqui a demonstrar na sua carta algumas marcas da eleição daqueles irmãos. Mas como é que Paulo descobre isso? O que é que evidencia para o apóstolo Paulo a eleição dos tessalonicenses? Esse texto nos mostra que o apóstolo Paulo, então, reconhece a eleição daqueles amados pelo fruto da vida deles, pela vida de santidade e como eles viviam. O estilo de vida dos tessalonicenses revelava o apóstolo Paulo de fato que eles eram eleitos de Deus. Porque aquele que é eleito de Deus, ele não vive de qualquer maneira, ele vive em novidade de vida. E o apóstolo Paulo, ele percebe isso na caminhada daqueles irmãos. De uma igreja nascente, uma igreja nova, mas que já evidenciava esses requisitos e estas marcas. E é sobre isso que eu gostaria de, olhando para esse texto, pensar nessa perspectiva sobre as marcas da eleição na vida do cristão. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo se recorda e agradece a Deus pela vida desses irmãos e ele agradece diante de Deus é pela operosidade da fé desses queridos. Pela operosidade da fé. Eleição, queridos, requer fé. A primeira característica da eleição dos tessalonicenses é fé. E Paulo reconhecia a eleição dos tessalonicenses pela fé que existia nos seus corações. E a Escritura nos ensina que a fé é o meio através do qual o homem é salvo. Sim, é Deus quem escolhe, mas é necessário crer. Não existe salvação sem fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus. Deus nos concede essa fé para crermos nele. E é interessante que o Senhor Jesus ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha vida eterna. Isso nos diz o Evangelho de João. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo percebe era uma fé. Uma fé operosa. E que que fé era essa? Como é que nós podemos saber que essa era uma fé verdadeira? E parece contraditório você pensar numa fé verdadeira? Porque pressupõe-se que se fé se você tem fé a fé é verdadeira. Mas nos dias que nós vivemos as pessoas dizem eu tenho fé eu tenho fé nisso eu tenho fé naquilo eu tenho fé em tantas coisas. e uma fé equivocada errada mas a fé verdadeira é a fé em Cristo Jesus a fé que o Senhor nos concedeu e a fé dos tessalonicenses não era uma fé qualquer. Não era mero conhecimento. Segundo o apóstolo Paulo a fé dos tessalonicenses era uma fé operosa laboriosa uma fé que se expressava em atitudes uma fé que se expressava em atitudes irmãos a fé verdadeira ela é muito mais do que mero conhecimento ela vai além disso ela é é muito mais do que simplesmente saber que algo existe fé verdadeira é ação quando você aprende lá o evangelho em sua mão você vai perceber que um dos pontos para você receber a Cristo é a fé verdadeira e não é simplesmente uma fé intelectual eu posso perguntar a você você conhece o Donald Trump aí você pode falar assim eu conheço eu sei quem é é um cara meio maluco aí que assumiu a presidência dos Estados Unidos alguns acham isso dele mas se eu perguntar para você assim você conhece o reverendo George ah conheço o reverendo George é como você conhece o Donald Trump não Donald Trump você sabe que ele existe como diz o meu filhinho lá em casa né porque ele vê as pessoas na televisão papai essa pessoa existe né porque alguns porque ele pergunta isso porque às vezes ele vê alguns desenhos alguns filmes falam filho isso aí não existe isso não é de verdade e aí quando ele vê uma pessoa essa pessoa existe então você sabe que fulano existe isso é um conhecimento mas você ter relacionamento conhecer a pessoa é outra coisa e o relacionamento com Cristo não é simplesmente mero conhecimento saber que existe é uma fé onde você experimenta isso e vivencia isso e Tiago nos ensina no capítulo 2 versículo 18 ele diz o seguinte tu tens fé e eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé a eleição ela requer fé mas fé verdadeira é aquela que desemboca deságua em boas obras nas boas obras que nós fomos preparados para andarmos nelas então perceba não tem como você diz que crer em Deus que crer em Deus e simplesmente intelectualmente e aí você talvez venha com esse argumento dizendo assim eu creio em Deus acredito em Deus mas e ele vai me salvar e eu estou salvo por acreditar nisso mas eu vou viver a vida do jeito que eu quero não tem como fazer isso querido porque a fé verdadeira ela desemboca em boas obras ela desemboca em santidade ela deságua nisso a consequência é novidade de vida pela fé mas o apóstolo Paulo ele vai além reconhecendo além da operosidade da fé desses irmãos ele também percebe a abnegação do amor daqueles queridos e outro aspecto aqui é que eleição requer amor outra marca da eleição é o amor 1 João capítulo 3 versículo 14 nos diz nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte amor abnegado que amor é esse? quando nós falamos de amor logo nos vem a ideia de romantismo de sentimento e nós estamos trabalhando com os casais na EBD tem sido muito interessante a nossa experiência com os irmãos lá e hoje inclusive nós falamos sobre namoro contínuo e aí falamos de cultivar o romantismo no casamento e aí você cultivar o amor e plantar isso no coração do casal e às vezes quando você pensa em amor vem essa ideia um sentimento que você tem por outra pessoa afeto carinho mas na escritura esse termo ele tem um significado muito mais amplo muito maior ele nos dá uma conotação diferente do que nós percebemos na nossa cultura e amor na escritura é muito mais do que sentimento o amor ele se ele se revela ele se mostra em boas obras em atitude em ações 1 João 3 versos 17 e 18 diz ora aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas de fato e de verdade você percebe a dimensão deste amor ele é muito mais extenso muito maior do que simplesmente um sentimento de afeto ou de carinho se eu vir o meu irmão padecer necessidade e eu fechar-lhe e fechar-lhe o meu coração eu fechar o meu coração com isso como pode o amor de Deus permanecer na minha vida como eu posso dizer que amo o meu irmão se eu não o apoio não estou ao seu lado não o ajudo não o auxilio você percebe a diferença disso o que Paulo quer dizer aqui então com amor abnegado eu não creio que Paulo afirma aqui que os tessalonicenses tinham um ótimo relacionamento simplesmente com os de fora eu também não acredito que simplesmente o apóstolo Paulo quer dizer que os tessalonicenses tinham o mesmo sentimento de afeto uns pelos outros somente isso mas Paulo quer dizer aqui que os tessalonicenses tinham um amor um amor desprendido que se dispunha a servir independentemente do sentimento ou de qualquer sentimento o que Paulo quer mostrar é que o amor dos tessalonicenses era um amor como aquele amor da igreja primitiva aquele amor que era desprendido que eles vendiam as suas propriedades e serviam aqueles que tinham necessidades um amor abnegado um amor altruísta um amor que não pensava no seu próprio interesse mas sim no do outro e ele reconhecia este amor como uma marca da eleição de Cristo na vida daqueles irmãos o amor é essa característica presente na vida dos tessalonicenses que evidencia a eleição desses queridos irmãos mas não era mero sentimento era um amor sacrificial um amor doador um amor desprendido este era o amor dos tessalonicenses e isto o apóstolo Paulo viu naquela igreja mas o apóstolo Paulo também vê a firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo daqueles irmãos e por isso ele reconhece então a eleição deles é interessante quando nós olhamos para o contexto da carta do apóstolo Paulo aos tessalonicenses e para nós entendermos isso entendermos a expressão que ele diz firmeza da esperança nós temos que compreender esse contexto porque Tessalônica era uma das grandes cidades da Macedônia e aqui a igreja era uma igreja gentílica e por isso a igreja sofreu perseguição e alguns judeus recrutavam homens inescrupulosos para levantarem animosidade contra aquela igreja para perseguirem aquela igreja e em meio a perseguição Paulo quando está em Corinto preocupado com a igreja ele envia Timóteo para visitar essa igreja e então quando Timóteo manda notícias ele regressa de Corinto e traz as notícias boas notícias Paulo se alegra e Paulo então nos mostra que uma outra marca de um povo eleito é uma firme esperança em meio às aflições em meio às dificuldades essa igreja era uma igreja nascente jovem nova que passou por muitas dificuldades mas que não desanimava em meio às dificuldades e se tornou um modelo na sua região para outras igrejas e para outras para outros irmãos da região porque eles passavam por dificuldades embora passassem por lutas por desafios o apóstolo Paulo sabia que esta igreja cria acreditava e estava certa que Deus era poderoso para guardar o seu depósito para guardar a sua vida até o dia final esta é a diferença de um povo eleito porque ele não vive baseado nas circunstâncias ele não vive baseado no agora no já neste momento mas tem o ainda não aquilo que ainda está por vir e a nossa esperança está fundamentada afirmada no que Cristo revelará naquilo que vivenciaremos no último dia e aí nós nos alegramos nisso na glória do por vir essa igreja sabia que as dificuldades do presente não podiam se comparar a glória do que estaria por vir e a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha sua esperança firme no Senhor independentemente das situações quantas vezes irmão nós desfalecemos por conta das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia e nós nos esquecemos dessa esperança gloriosa Marcos capítulo 13 verso 13 diz sereis odiados de todos por causa do meu nome aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo nós vemos aqui irmãos que a doutrina da eleição ela não estimula uma vida impura muito pelo contrário a evidência de alguém que é salvo em Cristo é a novidade de vida é uma vida de santificação ontem nós conversávamos aqui numa programação com os jovens e falando sobre disciplina pecado e várias coisas nessa área e foi muito interessante o nosso debate a nossa conversa eu num certo momento eu disse que as vezes alguns jovens chegam assim pastor mas eu estou incomodado porque eu errei eu pequei e eu estou em dificuldade com isso e eu eu não consigo ficar em paz eu falei glória a Deus irmão aleluia que bom que isso está acontecendo isso é sinal de que você é crente se você pecasse ficasse sem incômodo nenhum aí teria problema e problemas sérios porque essa é a diferença querido aquele que é eleito de Deus ele não permanece no pecado ele vai viver em novidade de vida ele vai viver constantemente querendo agradar a Deus ele não vai buscar uma vida impura estamos sujeitos ao pecado estamos suscetíveis às tentações e a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós o diabo anda ao nosso derredor rugindo como um leão tentando nos tragar ele quer devorar você o trabalho dele é único e simplesmente matar, roubar e destruir é isso que ele quer fazer e ele é eficaz naquilo que faz e as vezes a gente brinca com fogo cutuca a onça com vara curta então passa longe querido você resiste ao diabo e foge da tentação esse é o propósito da nossa vida cristã nesse sentido na nossa luta contra a nossa maldade é resistir ao diabo e fugir da tentação agora é fato que por vezes nós vamos vacilar por quê? porque somos pecadores não que desejamos ou queremos isso o mal que eu quero que eu não quero fazer esse eu faço mas o bem que eu quero fazer esse eu não faço o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7 ele fala desta luta constante que nós temos e as vezes por conta da nossa inclinação pecaminosa nós acabamos cometendo pecados mas o cristão o nascido de novo ele não vive na prática do pecado porque ele já morreu para isso ele não vive para isso pelo contrário aqueles que são eleitos de Deus eles têm a busca o desejo de mostrar uma nova vida novas atitudes um novo comportamento uma nova maneira de viver não vivem como viviam os gentios na vaidade dos seus pensamentos obscurecidos do entendimento alheios à vontade de Deus mas vivem como Cristo como modelo em novidade de vida se despojando do velho homem e se renovando do novo homem criado em justiça e retidão aquele que mentia não minta mais antes trabalhe aquele que furtava não furte mais antes trabalhe para que tenha com o que acudir o necessitado não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe não se põe o sol sobre a vossa ira percebe? há uma mudança de comportamento por quê? porque agora somos novas criaturas eis que tudo se fez novo este é o eleito de Deus e uma fé atuante um amor desprendido uma esperança inabalável devem ser parte da vida de um eleito de Deus agora quais são as aplicações práticas do que nós vemos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses para a nossa vida qual a relevância disso para nós? como o presbítero Eli disse aqui carta do apóstolo Paulo a Tito e a nós também a palavra de Deus é para a nossa vida se você é um eleito de Deus eu pergunto a você quantas vezes a sua fé ou a nossa fé não tem passado do âmbito do conhecimento simplesmente nós achamos que conhecer é o suficiente e aí eu me recordo de uma conversa com o reverendo Nilson que foi pastor aqui hoje está na igreja da freguesia do O quando ele estava no seminário e o reverendo Sérgio Lima professor do seminário JTMC e pastor da igreja presbiteriana de Santo Amaro disse que nós não tínhamos uma boa teologia falou isso no quarto ano do seminário do JTMC obviamente ele foi irônico com isso porque nós temos a a marca como igreja reformada como igreja presbiteriana igreja histórica de sermos a igreja da palavra mas será que nós temos a marca de sermos uma igreja que coloca esta palavra e o entendimento desta palavra em prática em ações em atitudes portanto como eleitos de Deus nós não podemos simplesmente pensar só no âmbito do conhecimento do conhecimento nós temos que ir além disso nós temos que aplicar a nossa fé a nossa fé tem que se traduzir em atos de verdade de justiça com os nossos irmãos com os da fé amando amando uns aos outros acudindo aqueles que tem necessidade demonstrando o amor de Cristo quantas vezes as nossas ações não são simplesmente motivadas só por nossos sentimentos e se é motivada por sentimento então eu estou sentindo que eu devo fazer isso se você não sente você não faz um exemplo claro disso se você não sentir que tem que falar de Jesus para alguém você não fala agora isso tem que ser baseado no nosso sentimento ou no amor que nós temos por aqueles que foram criados a imagem e semelhança de Deus e ao pressuposto pelo qual nós pregamos o evangelho as pessoas um amor abnegado quantas vezes nós abandonamos o evangelho por muito menos do que sofriam os tessalonicenses quantas vezes você às vezes até enganado pela sua prosperidade que nos momentos de dificuldade parece que alguns eles correm mais mas às vezes nos momentos que as coisas estão tranquilas nós desanimamos achamos que somos suficientes e que não precisamos de mais nada e aí quando os problemas começam a acontecer parece que nós não sabemos o que fazer e às vezes nós deixamos a fé deixamos de viver com o Senhor por pequenas coisas portanto irmãos nós temos que olhar para esse texto olhar para a fé destes irmãos para o amor abnegado para a firmeza na esperança e pensarmos como é que nós temos demonstrado a nossa eleição em Cristo como é que você tem demonstrado que você é eleito de Deus que você é salvo em Cristo Jesus que você é uma nova criatura eu posso dar certeza da minha vida eu posso mensurar alguma coisa pela sua caminhada mas só Deus pode sondar o seu coração só Deus conhecerá os frutos verdadeiros da sua caminhada cristã portanto querido nós devemos viver com o senhor com uma fé operosa com amor abnegado firmes numa esperança de quem é o nosso Deus e aí o apóstolo Paulo diz reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição será que a nossa eleição pode ser reconhecida por outros irmãos será que a sua eleição é evidenciada através de fatos e de verdades que Deus o abençoe e que você pela graça dele pela ação de Deus na sua vida possa evidenciar que você é eleito de Deus antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível que Deus o abençoe em nome de Jesus amém